O dia 23 de abril é marcante aqui no Brasil para algumas religiões. Para as religiões de matriz africana é a data de celebrar Ogum. Isso acontece porque durante a proibição da Umbanda no Brasil, no período da escravidão, Ogum foi sincretizado com São Jorge, especialmente pelas suas características de guerreiros. Ogum é um orixá que representa a coragem, a tecnologia, o trabalho árduo, o ferro, a caça e a agricultura. É apresentado sempre como um guerreiro valente e que carrega uma espada. Segundo a história passada de geração em geração, Ogum recebeu a missão de liderar a cidade de fé após, com sua espada de ferro, conseguir derrubar árvores para abrir novos terrenos para plantio. Ogum, então, ensinou também a todos o conhecimento do ferro. É também representado como um grande caçador. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.